Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Noma de Notícias, por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para se manter atualizado. Carolina Portalupe viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, quando a filha de Renato Gaúcho postou uma série de fotos no Instagram de biquíni, com estampa de um sim e rendeu muitos elogios. Na imagem, ela aparece poderosa enquanto toma banho de mar com uma estampa de animal print. A expressão acentuou ainda mais o corpo esguio de Carol. Os cliques são um registro de sua viagem a Corumbau, na Bahia. Levo de recordações, disse Portalupe no título da postagem, que recebeu milhares de curtidas e centenas de elogios adoráveis, por toda a parte em poucos minutos de seus admiradores. Nossa que corpo, declarou um fã. Uma gata, elogiou o outro. Você é perfeita demais Carol, afirmou mais um admirador. Agora comenta aí abaixo sobre o que você achou da Carol, fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera! Tchau! 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 Amém.